Bom dia, maravilhosas e maravilhosas! Tudo bem com você? Eu espero que sim. Olha, hoje eu vou mostrar pra vocês o meu dia de limpeza na casa, o meu dia a dia, o vlog hoje. Vou começar pela cozinha, que eu tô organizando tudo, limpei o fogão, tô tirando tudo da geladeira, pra limpar a geladeira e eu vou mostrar pra vocês, tá bom? Se você é novo no canal, se inscreve no canal e ative o sininho, tá? E ó, deixa seu like pra me ajudar muito aqui no canal, pra deixar ele crescer, tá? Eu vou mostrar, vou virar a câmera, vou mostrar o que eu tô fazendo. Então, maravilhosas, eu limpei o fogão, coloquei esse papel pra dar uma protegida a mais, porque aqui em casa o pessoal gosta bastante de fritura, essas coisas. Aí eu usei isso aqui, ó, que eu gosto muito, veja. Aí tirei aqui as coisas da geladeira, né, pra eu dar uma limpada. Já dei uma limpada aqui, direitinho. Aqui tá aos poucos, tá vendo? Já tirei a bancadinha pra limpar, pra depois eu passar pra cá, né? Os ovos, eles não ficam aqui, porque os ovos, eles têm que ficar dentro da geladeira, não na porta da geladeira, tá? Eu assisti uma palestra do doutor Bactéria, que ele falou que a gente não tem que deixar os ovos aqui na porta. isso aqui, ó, esse ganchinho aqui, é pra deixar aqui dentro, tá? Eu só botei pra cá pra eu dar uma arrumada, né? E depois passar pra lá e vocês vão ver. Ali, ó, onde eu tô colocando as coisas, ainda vou lavar, tem as panelas, tem as coisas que a gente comprou os ovos, vieram ovos quebrados, vou jogar fora, tudo, aí vou mostrar pra vocês, tá? Tô limpando aqui essa parte da... onde bota os frios, tudo, né? Aí eu venho limpar, deixo de molho, porque sempre tem um restinho de alguma coisa, aí eu tô limpando. Aí vem limpar essa aqui na parte aqui no tanque aqui de fora, pra não atrapalhar lá dentro, tá? Maravilhosa, já tá? Acabei, já limpei a geladeira, tudo direitinho. Aqui quebrou. Tá direitinho. A gente vai ainda fazer a compra do mês, né? Esse aqui é o molho, alho e cebola triturado. Me ajuda muito, né? Tá? Aí agora eu vou pra... pra pia. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Maravilhosas. Eu não tenho mope, mas eu tenho a minha vassoura de fé com meu paninho. Eu uso muito esse aqui, casa e perfume. Ele é muito gostoso, muito mesmo. E o cheiro dele, gente, maravilhoso. Eu uso muito, ó. Tá até acabando, ó. Por isso que eu tenho que ir no mercado. Se vocês quiserem, eu mostro pra vocês lá no mercado, tá? Eu vou passar, já varrei, agora eu vou passar o paninho, tá? Eu boto um pouquinho em casa. Eu, com a minha vassoura... Aí eu vou passando. O cheiro dela é maravilhoso. O pessoal daqui de casa adora. E ele fica bastante tempo, sabe? Maravilhosas. A cozinha está arrumada. Tudo direitinho. Eu vou mostrar pra vocês. Vou virar a tela, tá? Tudo direitinho. Geladeira arrumada. Fogão direitinho. A pia também lavadinha. Coloquei minha toalhinha. Agora eu vou lá pra sala. Maravilhosas, ó. Já arrumei a cozinha. Coisa da água. Meus temperozinhos. Eu tenho que ir no mercado pra comprar café, que acabou. Tudo direitinho. Tá ótimo. Limpinha. A pia também. Coloquei aqui o meu tapetinho. Tudo direitinho. Aí agora eu vou lá pra sala. Limpar a sala. Maravilhosas. Limpei o banheiro também. Passei o... Casa, que eu adoro. Varrir. Tudo direitinho. Limpei o boxe. Tá limpinho. Tudo ok. Agora vamos pra sala. Maravilhosas. Agora eu vou limpar esse... O móvel. Ele pega muita poeira. Ele sempre tem que tá... Aí eu uso esse aqui, ó. Eu amo. E esse paninho aqui. Vou mostrar pra vocês. Eu vou primeiro tirar as coisas do armário. As coisinhas. Aí vai pra passar o pano. Tirando as coisas. O que é? É? Tá. Tô. 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 Vamos lá. 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 Eu empurro ela pra cá. Ela é muito pesada. Eu faço panela todinha, né? Aí agora eu vou tirar as partes daqui de cima. Esses aqui, ó. São as minhas bonequinhas que eu ganho, que eu ganhei dos meus alunos. Eu sou professora de educação infantil. Aí eles sempre me deram, ó. Olha que fofo, gente. E eu guardo de coração, ó. Essa aqui é a minha sogra, o meu sogro. Tá vendo? Tá vendo? Essa aqui é a minha sogra e o meu sogro. Não sei se dá pra ver. Os pais da minha sogra. Os pais da minha cunhada, Nayane. Meu cunhado, Tico. E os pais da Nayane. Seu Carlos e Edna. Essa aqui é a minha sogra e o meu sogro no casamento deles. Lindo, né? Essa aqui é o meu amor, meu noivo, quando nós éramos mais magros, né? E essa aqui é a formatura do meu amor, do meu noivo. Deixa eu mostrar aqui, ó. Tá minha sogra, meu sogro, meu noivo e eu. Esse dia foi bem emocionante. Eu prefiro passar por cima primeiro. Porque aí as poeiras vão descendo, entendeu? E aí depois eu tenho que vir aqui embaixo e tirar a poeira. Eu vou te dar lá tudo, que eu quero que eu falo. E eu porque antes não vou te dar. Eu vou te dar. Me digamos, não é porque aca acai. E aí, eu quero te dar. Eu quero te dar. Eu te dar. Eu quero te dar. Eu quero te dar. Eu te dar. Eu te dar. Eu te dar de você. Eu te dar dar o meu sogro. Eu te dar. Eu te dar. Vamos lá. Vamos lá. Pronto, maravilhosas. Limpei tudo. Passei pano. Deixei minhas bonequinhas ali com as fotos. Já organizei. Tá vendo? Tudo já organizado. A sala também. Tudo pronto. Cansei, gente. Cansei hoje. Maravilhosa. Eu espero que vocês tenham gostado desse vlog. Tô toda suada. De arrumar a casa. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você é novo no canal, se inscreva no canal. Ative o sininho. Pra que toda semana... Eu tô postando mais de um vídeo na semana. Que toda semana você recebe a notificação pra assistir meus vídeos. E dá o like. Aí o YouTube vai ver que você tá gostando dos meus vídeos. Eu espero que vocês tenham gostado desse meu vlog de hoje. Mostrando um pouco a... Como que eu arrumo a minha casa. Tá bom? E... Um super beijo, gente. E tchau, tchau. Tchau.